E aí meninos boa noite como é que estão todos todo mundo entendeu gostou da aula passada sobre o convite que eu fiz para vocês eu recebi as redações eu gostei muito tá então hoje eu escolhi esse tema de doenças psicossomáticas já fazia parte né do nosso roteiro e eu vou falar para vocês é de uma a linha mais moderna que tem hoje que considera todas as doenças psicossomáticas porque é isso vocês lembram do conceito de saúde que eu coloquei na última aula falando que de acordo com o ms conceito de saúde engloba tanto físico quanto psíquico o social cultural né e então então esse conceito mais amplo de doença de saúde quer dizer né é foi transmitido para as doenças psicossomáticas também né então essa linha moderna considera todas as doenças hoje como psicossomáticas porque a gente tem um corpo só psíquico e físico e eles recebem influência da nossa cultura do meio que a gente vive da nossa história né dos nossas relações sociais e da forma que a gente pensa das crenças que a gente acredita e o corpo adoece em função disso como ele também melhora e cria resistência em relação a todas as doenças então vamos lá o que é um corpo eu acho que é meio difícil a gente pensar num corpo no sentido mais amplo porque quando a gente fala em corpo a gente pensa no corpo corpo físico não é verdade o corpo enquanto organismo igual a gente aprende na escola vocês lembram lá das aulas de biologia a gente tem o aparelho respiratório o aparelho urinário o aparelho digestivo né o locomotor o sistema nervoso por aí afora e aí a gente vai aprendendo todas as subdivisões do corpo células é a fisiologia né por aí fora esse é o corpo físico o que a gente consegue pegar no concreto é onde aparecem as doenças físicas que a gente vê ferida que a gente vê é deteriorando vocês vão cuidar todos os dias com produtos com gasinha com banhos com higienização secar né então esse é o nosso corpo físico o que que é um corpo vivido um corpo vivido é aquele que a gente experimenta ele é individual sabe quando eu falo para vocês que cada paciente que vocês vão ter na vida cada do é cada doente que vocês vão cuidar ter uma história cada pessoa experimentador experimenta essa doença de uma forma esse é o corpo vivido o que que significa então aquele corpo vivido é o corpo que tá carregado com a história da pessoa com que ela sente com que ela acredita então a experiência do adoecer nesse corpo vivido é de acordo com que a pessoa acredita sobre aquela doença vocês lembram quando eu falei sobre o significado significante a forma com que a pessoa compreende a gente interpreta o adoecimento ou a saúde então ele é representado nesse corpo vivido agora o corpo imaginarizado o que que é isso um exemplo mais fácil vocês entenderem o que que é um corpo imaginarizado é as representações no teatro né uma pessoa se veste como personagem e aí ele representa papéis ali nós representamos papéis todos os dias na nossa vida em todas as relações que nós estabelecemos aí você vai continuar isso o que que tem a ver mira com representar um papel com a saúde ou com a doença são esses papéis que a gente representa se eles não são bem definidos para gente se eles são forçados é se ele não se eles não condiz com aquilo que a gente quer realmente transmitir esse corpo imaginarizado ele adoece como a gente começa a incorporar né movimentos comportamentos que não dizem respeito ao que a gente realmente quer um exemplo vamos pegar a moda né de emagrecer engordar a pessoa se vê numa no corpo acha que está gorda e começa a fazer aquelas dietas né da moda e emagrece demais mas depois uma coisa bem assim não vou falar é bem rígida e depois não dá conta de seguir aquele padrão engorda tudo de novo e aí ela fica tá achando que ela tá muito gorda entra num processo de anorexia e ela pode estar muito magrinha até com aquele corpo doente do anorexia todo mundo conhece e ela ainda acha que ela tá gorda agora o corpo real do outro a gente precisa de uma outra pessoa para a gente poder existir eu já falei para vocês no início do semestre a gente só existe através do outro porque a gente precisa que o outro fale para a gente as coisas a gente precisa do outro para gente existir o que mata o ser humano que é mais destruidor para um ser humano a indiferença então a gente precisa do reconhecimento do outro se o outro mostra para a gente que a gente existe né aí a gente pode pensar lá na humanização pensar nos cuidados paliativos vocês lembram então quando o outro mostra para a gente que a gente existe a gente encontra sentido para tudo e tem o corpo concebido pela concebido pela psicanálise vamos dizer assim o corpo da psicologia que é o corpo da do desejo a gente tem que desejar o que é o desejo então não desejo de comer uma torta de comer um chocolate não é um desejo interno de continuar de buscar de lutar é o desejo do movimento sabe quando eu falei para vocês lá no início do semestre a questão do eros e do tânatos então quando a criança nasce ela tem o eros bem desenvolvido o que que é isso é uma luta pela vida e quando vai envelhecendo o tânatos domina que é uma energia né da morte e a gente é controlado por essas duas funções essas duas energias então esse corpo concebido pela psicanálise é isso essa mescla né da energia da função de vida com a energia da função de morte uma impulsiona para frente para o movimento e a outra traz a calma traz a quietude e a gente precisa desse equilíbrio das duas nem tanto uma nem tanto a outra tem que ser igual e aí tem o corpo né trabalhado na fisioterapia na mass terapia na yoga na bioenergética no esporte na dança ainda tem um pouco da religião né que a gente é a questão do misticismo né naquilo que a gente acredita que o corpo é sagrado e aí mais corpos desconhecidos e misteriosos então esse é a gente esse é o nosso corpo agora o que que é um sintoma psicosomático o ávila eu achei esse conceito do ávila bem interessante também moderno né eu trouxe ele para vocês eu não fiquei colocando muito conceitos não para não ficar muito longo e nem também ficar confundindo eu acho que o ávila foi bem feliz nessa colocação dele ele resumiu também vai de acordo com o que eu penso tá tem outras outros conceitos mas eu achei isso muito parecido com o que eu penso então ele propõe que o sintoma psicosomático seja visto como um processo em que uma questão subjetiva que a subjetiva da pessoa segue um caminho diverso que significa isso a pessoa pensa de uma forma mas ela age de outra forma então ao invés de conseguir perceber a ceder a mente como um processo mental e uma representação que que a representação é uma crença que ela acredita então se eu acredito vão pegar o convite da última aula se eu associo o convite com morte então a representação de quando qualquer vez que eu ouço falar do convite a representação que eu tenho é morte e isso significa isso que chama uma representação e isso aí vai transmitir para o corpo vocês lembram quando eu falei dos efeitos lá se a gente representar o convite como a morte toda a reação nossa vai sentido de que todo mundo vai morrer né e aí traduz no estresse do corpo minha do acimento se lembra que toda aquela sintomatologia que eu falei da outra aula é isso é um resumo disso aí né vai apresentar em expressões corporais então isso é um processo somático que ocupa o lugar de um processo psíquico então sintoma psicosomático é isso é um sintoma que é revertido para o corpo numa forma de de adoecimento do corpo aonde a gente tem um concreto que a gente pega que a gente vê que tá no lugar tá representando um processo psíquico adoecido o processo psíquico a gente não consegue pegar vamos pegar o exemplo da depressão quem consegue ver uma depressão o que que é uma depressão é uma tristeza mas mire da onde que vem essa tristeza é da forma com que eu não consigo entender as dificuldades enfrentar a vida ou seja as frustrações e aí eu vou dando um sentido negativo para tudo que vai acontecendo comigo aí aquela pulsão que eu falei lá atrás do do tânatos ela vai tomando conta vai colocando o corpo no sentido de descanso e a pessoa vai ficando embotada e ela vai perder no sentido das coisas o corpo dela vai reagindo no sentido de um vamos dizer assim de um definhamento de morrer mesmo e aí começa a reverter no corpo que é o somático quais os sintomas que a gente percebe da depressão a palpitação taquicardia são os primeiros sinais não é é às vezes dor de cabeça às vezes a pessoa fica agressiva a pessoa fica sem perde a memória é esquece muitas coisas depois perde a vontade de trabalhar perde vontade de relacionar e aí vai para as coisas pessoais vocês lembram lá da pirâmide do mas não primeiro a depressão vai de cima para baixo vai perdendo espiritualidade depois vai perdendo a vontade de convivência social depois vai perdendo a vontade de cuidar de si próprio até chegar no máximo da base lá embaixo né que quando a gente tá no estado normal a gente vai de baixo para cima que é lutar pelas coisas básicas para chegar até lá na espiritualidade na depressão ataca a primeira espiritualidade e depois vai chegando nas necessidades básicas até de definir o próprio corpo que a pessoa para de alimentar para de tomar banho para de cuidar de si né vai largando tudo no sentido mesmo da morte bom então é qual que seria então significado né da fundamental de investigar a psicosomatia se tudo é uma forma que a psique vem interpretando de uma forma errada e aí reverte para o corpo como é que a gente vai fazer investigar isso é procurar pontes né para que que serve uma ponte para ligar um lugar no outro interrompido vamos dizer assim por um rio por um buraco né então é procurar pontos que vão fazer essa ligação que tá perdida entre um corpo físico um corpo mental um corpo vivido aí como que faz isso através da medicação quando é necessário e de psicoterapia e aí o que que vai acontecer essa experiência que tem crenças erradas elas precisam ser corrigidas de alguma forma exploradas e aí revertida vamos dizer assim encontrando essas pontes fazendo essa ligação de um lugar para o outro né a pessoa consegue ter esse equilíbrio de novo e ela chega no lugar vamos dizer assim então na cura né algumas doenças não tem cura porque elas tem essa conotação biológica mesmo de deterioração do organismo né mas a maioria das doenças psicosomáticas sim por exemplo câncer a depressão depressão também mata porque ela vai comprometendo os órgãos né mas a maioria se tratar da tempo tem conceito então gente olha aqui que interessante que ficar doente ou estar doente é muito mais vai muito mais além do significado médico qual que é o significado médico da doença de ficar doente ele vai olhar a epidemiologia principalmente que é a história natural da doença como é que ela surgiu a quantidade de gente que que ela contaminou como foi que surgiu aquele vídeo não está acontecendo agora com convite a gente foi pegar o que tá mais moderno a etiologia dela eles fazem estudo de rna de dna da bactéria do vírus né daquela doença a forma com que ela é contraída aí eles fazem um estudo para ver os diagnósticos quais os sintomas que a pessoa desenvolve e depois um prognóstico através das pesquisas dos estudos dos remédios que eles inventam dos testes vão fazendo né então assim é preciso primeiro sofrer uma doença para poder entender essa história natural dela não é que tá acontecendo agora com convite e aí esse sofrer a doença ele fica inscrito na biografia da da saúde e aí a gente começa a desenvolver as nossas significações para esse processo né porque na forma com que a gente vai representar interpretar isso e a gente acreditar sobre essa doença é a forma com que nós vamos lidar com ela vamos pegar o exemplo do câncer né como que a gente significa o câncer a morte vocês lembram que eu já comentei nós vamos falar da morte ainda mas vocês lembram que eu comentei que tem gente que não fala essa palavra câncer tem medo ou então fala depois a gente escuta muito assim depois que ela ficou sabendo ele ficou sabendo que tinha o câncer aí a doença tomou conta então qualquer significação da palavra câncer morte qualquer significação do covid se for então a gente vai evitar até de falar covid vai falar aquela doença de 2020 né já tá cheio de meme na internet falando as pessoas de dois mil e cinquenta e um vão falar sobre a infância do covid né já tá cheio de coisas assim de né de fala de memes distorcidos a respeito da doença muita brincadeira mas essas brincadeiras estão falando de verdade e do medo das pessoas de lidar com as doenças da doença né é o corpo próprio é mais do que apenas um instrumento de locomoção e ação no mundo não é esse corpo se confunde com o eu que o vive na medida em que ambos vão sofrer do mesmo destino desde o nascimento até a morte que significa isso gente é o nosso corpo é aquele corpo físico que eu falei né isso que tá sendo falado aqui a gente tem um corpo mas ele é muito mais do que para como ver e pra agir né ele é o eu também sabe o que eu falei do corpo físico do corpo vivido do corpo psíquico então o que que é o eu o eu que eu penso o eu no que eu acredito então esse corpo né físico ele paga pelo que o eu acredita pelo que o eu vive vamos pegar um caso da anorexia então se o eu desinvestiu da vida e acha que não tem que colocar mais nenhum nenhuma energia dentro de si o que que vai acontecer com o corpo físico ele vai deteriorar ele vai gastar todas as potencialidades energéticas dele até ele definhar 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 e chegar à morte é isso que tá querendo dizer aqui a pessoa do esse então de corpo e de alma então a gente pode falar até também que o psiquismo ele não é uma esfera autônoma ele não é o epifenômeno do corpo né é um corpo e um eu e eles estão sempre em diálogos entre si e com o mundo é aquilo que eu falei lá no início o conceito de saúde foi ampliado né por causa disso porque foi foi sendo observado principalmente com a humanização com os cuidados paliativos aonde passou a observar que um corpo doente ele não é só doente do físico não é só um pulmão não é só um cérebro não é só um coração que tá doente esse coração que tá doente ele carrega uma história ele dialoga com o mundo né vamos pegar aí eu passei uma atividade aqui no final para vocês mas eu já vou dar um exemplo é nosso CTI aqui ele a maioria dos nossos pacientes são cardíacos né porque que essas pessoas que estão ali quando a gente vai estudar a personalidade deles ou vai conversar com eles ou e lá entra lá dentro a gente tem um certo controle dessas pessoas eles querem um celular para ficar lá dentro do CTI eles querem assinar cheque eles querem controlar a família eles querem saber tudo que tá acontecendo lá de fora qual que qual que é a representação do eu no coração é o controle não é o coração que bombeia o sangue para o corpo quando para o coração o corpo não morre olha aí a representação se o coração para o mundo para aquela pessoa para se ele para o mundo não funciona mais vocês conseguem entender então o que que é esse eu o corpo e o mundo e esse diálogo que tem isso que é o adoecimento psicosomático por exemplo outro exemplo é os problemas respiratórios o que que significa uma asma o que significa uma rinite uma bronquite a pessoa tá sufocada mas sufocada com o que o mundo a sufoca ela tá sob pressão constantemente e é um tipo de personalidade né que se submete então ela não consegue enfrentar confrontar enfrentar esse mundo e ela começa a ter crises porque o mundo tá sufocando e geralmente esse sufocamento vem das relações familiares de pais e mães muito opressores olha de novo essa conexão e esse diálogo entre o eu o corpo e o mundo então agora vamos assim um pouquinho da história das doenças psicosomáticas né primeiro é quando começou a surgir eu não entrei lá no fundinho não eu quis só colocar para vocês uma pincelada de quando começaram os primeiros as primeiras pessoas a falarem das doenças psicosomáticas é primeiro começou a falar falar sobre as úlceras pépticas depois da asma que eu já dei o exemplo da hipertensão arterial né e da colite ulcerativa porque era muito visível que não tinha um histórico ali representativo de uma doença vamos dizer assim concreta que a gente pegava vamos pegar a hipertensão arterial que é uma das doenças mais comuns que eu acho que noventa por cento das pessoas sofre de hipertensão arterial por que que a pressão sofre do nada assim seja parado para pensar a pessoa não tem nada no outro dia ela começa a ficar hipertensa é uma pressão não é uma expressão de que essa corrente sanguínea sangue que tá grosso não sabe aquela relação essa leitura esse diálogo do mundo com o corpo então a pessoa tá pressionada o mundo moderno faz isso com a gente hoje a gente quer ser perfeito tempo todo nós não aceitamos errar nós não aceitamos crítica a gente não lida bem com frustração então nosso corpo vai ficando tenso 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 e ele precisa de equilíbrio né e aí a nossa pressão vai subindo é como se a gente tivesse dentro da panela de pressão não colocasse água e vai juntando vai juntando vai crescendo crescendo uma hora explode explode na hipertensão né da mesma forma as úlceras pépticas né que são as gastrites as úlceras mesmo né o que que é uma gastrite o sentido da gastrite é que a pessoa vai engolindo 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 né não é o nosso sistema digestivo então ela come 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 mas ela come o que vou dar um exemplo fazer uma brincadeira sapinhos venenosos então ela come tudo de ruim que tem eu não tô falando da comida da refeição tá mas eu tô falando de uma relação uma relação de emoções então ela vai engolindo as coisas ruins né que eu tô brincando aqui com vocês chamando de sapinhos venenosos e o veneno no estômago faz o que ferida e aí a pessoa começa a ter dores feridas porque vai lacerando né a pele do estômago enquanto ela engole os sapinhos venenosos a colite ulcerativa da mesma forma né se engolir o sapinho venenoso esse sapinho vai ter que sair não vai então o veneno dele vai ficar grudadinho lá no intestino e começa a vir a colite as feridas tem uma outra doença eu esqueci como é que chama que ela é psicosomática também que dá uns carocinhos no intestino e tem que retirar e às vezes vira que pode virar câncer mas eu esqueci o nome dela aqui agora se vocês lembrarem depois seus olhos se eu lembrar que depois eu falo aqui pra vocês tá então essas doenças eram muito nítidas essa correlação né mas depois eles foram percebendo que outras doenças também né é tinha esse sentido e aí foi ampliando o leque das doenças psicosomáticos e aí então assim né nessa visão nova a expressão medicina psicosomática tem sido criticado por alguns autores pois ela deixa de lado o conceito mais amplo de saúde viu foi o que eu falei para vocês antes e essa tendência mais atual encaro fenômeno doença de forma global gestáltica o que que é gestáltica é isso que eu falei um todo é um corpo físico um corpo vivido um pouco experimentado na cultura um pouco relacional com os outros né e em função do que a pessoa apresenta na sua forma especial de viver em e com o mundo eu acho que isso é o mais importante vocês têm que entender é a forma com que a pessoa vive em e com o mundo isso aí é a gestante né é relação é uma coisa induz a outra e não tem e a gente não consegue saber qual que foi a primeira e qual que foi a segunda da onde que começou é tudo uma coisa só isso é gestante isso somos nós no mundo com e em vivendo com o mundo aí assim tem muito mito não tem gente a respeito das doenças psicosomáticos eu achei interessante colocar isso aqui só um título de curiosidade para vocês tá então vamos lá as doenças psicosomáticos são apenas frutos da imaginação sabe eu acho que isso aqui vai muito assim com vocês lembram que eu já comentei com vocês a questão do PT que vai para o pronto-socorro dos desmaios falsos das crises histéricas né do das doenças que não tem sabe aquelas doninha que vão para o posto de saúde só para conversar com a equipe que chega lá cheio de dor e não tem nada e aí faça já vem de novo né então essas doenças elas são frutos da imaginação é um mito as doenças psicosomáticos são aquelas em que o problema de cunho psicológico como os traumas como os estresse ansiedade excessiva se manifestam de forma física no indivíduo e mas isso não significa que a dor e o sofrimento pelo qual ele passa que isso seja inventado como essa expressão fruto da imaginação que está só na cabeça da pessoa né é muita gente tem medo tem vergonha e medo de falar que tem depressão por causa dessas expressões depressão não é nada dá uma mala de roupa para pessoa lavar um lote para capinar ah porque não trabalha não faz nada por isso que fica fica doente né então assim ficar doente de doença psicosomática muito triste porque as pessoas ridicularizam quem tá sofrendo olha o que vocês viram ao contrário sintomas são bastante reais e podem manifestar de formas diferentes em cada pessoa no sistema cardiovascular por exemplo são palpitações das taquicardia no gastrointestinal náusea diarreia úlcera gastrite no respiratório né asma bronquite isso sem contar né nas doenças das dermatites que aparecem né quando eu tava preparando essa aula eu vi um exemplo que eu achei bem legal contar aqui para vocês bem resumido era um rapaz que tava dando umas bolinhas de água no pé e aí ele foi no médico e o médico passou um monte de remédio para ele não resolveu e aí alguém lá falou que eu tinha que ir na benzedeira porque aquilo era cobreiro se o remédio do médico não tinha dado certo ele tinha que benzer que era cobreiro ou seja ouvir falar de cobreiro né é é quando uma lagartixa um sapo passa assim um contato na sua pele e dá aquelas bolotinha cheia de águas e assim então pois ele foi no benzedor não deu certo o médico também não deu certo e aí ele conversando com uma enfermeira do posto de saúde ele falou assim que ele tinha muito nojo desde criança de pisar em barro e ele tinha sido mandado trabalhar na zona rural numa época de chuva então tinha que passar por lugares com muito barro mesmo com sapato porque que ele tinha nojo de pisar no barro né porque a mãe dele queria que ele sempre ficasse limpinho sempre ficasse calçadinho quando ele sujava ela apanhava então quando ele foi trabalhar lá o que que veio à tona esse corpo vivido esse corpo experimentado e esse corpo relacionado com o outro né que se ele pisasse no barro ele ia apanhar então a crença que ele tinha que sujar o pé ele era castigado e aí a defesa dele que a pele é o nosso órgão de defesa não conseguiu impedir né uma manifestação psicossomática de falta de defesa então o órgão que era para defender não teve capacidade de se defender por causa de uma crença psíquica é complicado não é mas não é tão difícil entender assim não e aí ele deu essas bolinhas na medida que ele falou disso que ele conversou né a enfermeira pediram para procurar um psicólogo para poder falar disso na medida que ele foi falando disso tratando disso as bolinhas sumiram sem precisar de medicação sem precisar de benzição eu não tô falando entrando em méritos religiosos nem crenças não tá gente quero que fique bem claro isso né eu só tô falando que esse sintoma né de quebra das defesas naturais do corpo foi provocado por uma reação psíquica de uma crença e de uma representação em que ele acreditava vamos lá para outra apenas pessoas que passaram por um forte trauma sofrem com essas doenças psicossomáticas né isso também é mito qualquer pessoa pode sofrer com as doenças psicossomáticas basta passar por situações de muito estresse ansiedade e tristeza com uma cobrança no trabalho problemas da família pressão bullying por exemplo e atinge também ambos os sexos não tem idade e nem quantidade de adoecimentos psicossomáticos ao longo da vida né inclusive pequenos esgotamentos pode te trazer uma doença psicossomática é a cefaleia por exemplo às vezes o seu trabalho tá exigindo muito você tá trabalhando muito sobre pressão e você quer produzir bem fazer tudo perfeito você desenvolve um quadro de cefaleia né não precisa ser grandes transtornos nem grandes traumas os sintomas psicosomáticos eles podem ir e vir dependendo de como a pessoa é em cara a o dia a dia isso é verdade por estarem diretamente associados à saúde mental é comum que pacientes vivenciam períodos sem apresentação de qualquer sintoma psicosomático né por exemplo quando a gente entra de férias doenças é muito difícil a gente adoecer se tiver relacionado com trabalho né o nosso adocimento anterior mas se for uma relação familiar que tá causando nosso estresse você dentro de casa o tempo todo de férias né você não vai conseguir se livrar dos seus sintomas porque é dentro de casa que tá causando seus sintomas e as doenças psicosomáticos podem se transformar em doenças crônicas isso é verdade né por exemplo um uma uma vamos dizer assim um uma pessoa sintomática uma pessoa controladora né que ela tem que controlar tudo que ela tem que determinar tudo provavelmente ela vai ter um infarto ou um avc né e a gente sabe que infarto e avc né deixa as sequelas né então quando o diagnóstico acontece tardiamente ou se o indivíduo passa por um grande trauma é possível que os sintomas se agravem causando ou piorando as doenças crônicas por exemplo a bronquite né a pessoa tem crise de bronquite uma vida inteira aí quando ela começa a se libertar quando ela começa a ter autonomia melhor geralmente acontece isso na adolescência para a fase adulta quando ela começa a ficar dependente de novo que as coisas que ela se sente acuada pelas pessoas por exemplo idoso que vai para o cliente para uma instituição é quando ele passa perde a autonomia dele de cuidar das coisas dele aquela bronquite volta reparem que vocês verem que crianças que tem bronquite na infância quando elas estão bem velhinhas elas voltam a ter bronquite de novo né quer dizer aquela dependência anterior que sufocava ela volta a ter de novo quando ele tá velhinho que ele não consegue mais ter controle sobre a vida dele e além disso situações de extremo sofrimento psicológico podem levar a casos mais graves né como compulsões sintomas igual eu falei pra vocês no infarto da vc em pessoas controladoras a maior dificuldade para cura é aceitar que a doença tem fundamentação só psicológico isso aí é verdade sabe que eu falei da depressão né que tem pacientes e se eu já escutei na clínica né a pessoa falar que preferia ter um câncer desse câncer mais cruel que tem do que ter uma depressão porque a depressão é ridicularizada uma depressão é ridicularizada né porque não pega e as pessoas acham que falta de serviço falta de ocupação que a pessoa é fraca mas não é não muitas pessoas sentem dificuldade em aceitar que os sintomas podem ter origem psicológica né por causa disso é vergonhoso porque a doença real doença é concreta você vê você vê uma ferida você vê o coração e com com o coração ali como é que fala gente esqueci eu vou falar uma palavra assim bem bem simples né quando queima né mas eu esqueci como que chama é quando tem um avc né que aí vai morrendo as células do coração ali e a gente fala no hospital que queima um pedaço do coração né isso aí você vê o câncer você vê a depressão você não vê anorexia você não vê se só vê o resultado no corpo né então as pessoas falam que tem vergonha é comum inclusive que passa em grandes períodos da vida pulando de médico em médico à procura da doença né tem uma outra também que as pessoas têm vergonha a fibromialgia fibromialgia então batata vai de médico em médico para poder tentar encontrar onde que está essa doença e a fibromialgia é uma das mais características da psicosomática né ela é realmente emocional então a partir do momento em que o paciente compreende a origem dos sintomas que ele compreende esse diálogo do corpo e da psique aí ele começa a entrar no trabalho de cura e aí eu dei aqui para vocês os exemplos de algumas doenças psicosomáticos né e aí como eu falei lá no início que a doença psicosomática ela depende do corpo físico do corpo vivido do corpo experimentado do corpo social do corpo cultural né então cada pessoa vai manifestar de uma forma em diferentes órgãos por exemplo as pessoas que são mais caladinhos as pessoas que que é que são mais tolerantes né que aceitam mais fundos assim que engole os sapinhos ela tem muito ela engole os sapinhos venenosos elas têm muitos problemas no estômago no intestino na garganta no estômago por exemplo dor e queimação no estômago sensação de enjôo piora de gastrite úlceras já réia prisão de vento no intestino na garganta sensação de nó na garganta irritação na garganta é infecção de amígdala é uma tosse seca que não tá gripado nem nada mas a pessoa vive tossina pigarriano né é nos pulmões falta de respirar sufocamento é às vezes até simula doenças pulmonares ou cardíacas e nos músculos e nas articulações tensão contratura dor câimbra no coração sensação de dor no peito que pode até ser confundida com infarto é agora nessa epidemia eu vi um um estudo falando que os prontos-socorros pessoas têm recebido muita gente com sensação de infarto causada pela quarentena do covid as pessoas estão tão oprimidas e reprimidas na liberdade né que elas sentem dores dor no peito taquicardia e chega a ter até formigamento mesmo no braço confundido muito com com AVC ou com infarto mesmo nos rins e na bexiga né sensação de dor muita infecção urinária quem tem muita infecção urinária pode ficar de olho né na questão das defesas porque a doença psicosomática ela baixa a imunidade da pessoa na pele coceira ardência formigamento as dermatites né na região íntima piora de impotência diminuição do desejo sexual dificuldade para engravidar e alterações do ciclo menstrual eu vou dar um exemplo a você nessa questão da do engravidar né de um caso que aconteceu comigo na clínica a paciente um dia ela marido dela virou para ela e falou assim é que ele queria separar e falou que com ele ela nunca teria um filho e aí eles não se separaram reataram casamento e tal e ela não tem filho até hoje e ela sempre fala que isso nunca saiu da cabeça dela que ele diz para ela que ela nunca teria um filho e ela não consegue engravidar ela faz todos os exames faz todo tratamento o corpo dela não tem nada o corpo dela tá preparadinho para engravidar mas ela não consegue porque no que que ela acredita que com aquele homem ela não vai ter filho né é a uma crença que tá dentro dela internalizada que bloqueia né o óvulo de fecundar de ser fecundado pelo espermatozoide olha o que você vê né então é uma gravidez que a gente pode falar né é uma uma gravidez não essa dificuldade de engravidar ela é psicosomática nesse caso aí que eu tô contando para vocês no sistema nervoso crise de dor de cabeça enxaqueca alteração de visão da sensibilidade né da motricidade a pessoa fica desequilibrada muitas vezes é confundido com labirintite o médico não faz uma pesquisa anamnese completa e aí dá corticoide para pessoa e dá um diagnóstico de labirintite né e às vezes ela precisa só de psicoterapia mesmo precisa de remédio nenhum não então gente pra gente terminar aqui eu vou deixar uma mensagem para vocês a consolidação da nossa memória a identificação do eu pessoa o limite do sonhado uso da liberdade na escolha do bem formam a única pedra é fundamental em que um primata superior que somos nós pode vir a tornar-se um homem na exata expressão da vontade de deus o que significa isso é que quando a gente tem um equilíbrio a gente é a expressão máxima da vontade de deus a gente é aquilo que deus nos fez aqui na terra nós somos homens para viver a nossa liberdade pra gente poder sonhar e pra gente transformar Então um abraço bem grande para todos um beijão né e a atividade que eu vou deixar para vocês no próximo slide né que é relacionar e descrever as doenças psicosomáticas mais comuns encontradas na atualidade essa atividade vocês podem fazer digitado não precisa ser escrita eu quero no mínimo cinco doenças relacionadas mas eu quero assim a doença como que ela desencadeia né e e o que que ela representa qual que é o significado dela na seu aparelho psíquico por exemplo é a dor de garganta né a pessoa do essa garganta inflama garganta sempre é uma doença psicosomática porque que ela inflama garganta é porque ela sofre muita raiva e ela coloca a inflamação a garganta dela inflama porque ela tá com as defesas né ela não fala aquilo que ela quer dizer então ela inflama garganta no sentido de que ela tá garganta inflamada ela perde a voz então ela não vai falar tá então eu quero que vocês encontrem isso no mínimo cinco doenças vocês podem entregar como eu tô passando na aula hoje vocês podem entregar até na próxima terça-feira lá no seco tá desconsidera essa data aí e fica para a próxima terça-feira aliás não é para entregar no seco não vocês mandem para mim por e-mail pode todo mundo mandar o meu e-mail tá então beijão para todo mundo e até a próxima aula tchau